Bom dia, boa tarde e muito boa noite para vocês assistirem esse vídeo aqui agora, para quem não me conhece, sou Vitor dos Reis e está começando mais um vídeo aqui no canal, bom, o vídeo de hoje é mostrando o dia do nós aqui na ilha e na praia, tá, na praia grande, vou mostrar alguns vídeos também, no acidente, acho que um acidente e outro, e na ilha do Rumiri, beleza? Então segue aí, deixe seu like, ative o sininho de notificação, sininho de todos e sai no canal e se inscreve pra caramba, galera, batemos um K, né, recentemente, bora para o 2K, bora? Bora! Praia do Rumiri! Uhul! Está no porto, cara! Pode fazer isso aí! É? Pode fazer isso aí! Está abrindo dentro aqui, em igreja, na roupinha da Maria! Olha! A pia é onde eles estão pegando! Não, não! É a praia do Português! É, isso aí, pessoal! Estou morando ali a trilha! Praia do Português! É muito sofrimento, porque as pés vão vir na sul! É, então, é isso que eu penso! Mas teve um ano que veio, eu me escuto, né? Praia do Português, é de mim! Praia do Português, é de mim! Eu vou ficar ali com o botão! Tem muita gente! Bora! Já abri! Ah! Ah, tá bom! Ah, tá bom! Não funciona Um banchinho pessoal Atentou que os cantorais Além de ser uma bahia natural Deveja esse processo de pedro A operação não chega na prainha Mas é que é o que eu estou fazendo A operação, para reforçar a criança Porém pessoal, não contém quiosque Tem que ter um bancho Uma operação ainda pelo porto esquerdo da praia de pé, de uma cozinha Com medo da massa de 20 a 22 minutos Ou pela rodovia Rio Santos também Essa aqui é das coxas, né? Estamos chegando na Liga do Fume A Liga do Fume Música Essa ilha que a gente está agora, é a ilha do Brumiri. Ilha do Brumiri. Estávamos na Praia Grande de Batuba, agora estamos na Ilha de Brumiri. É lindo esse barulho. 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 Para entrar? É lindo esse barulho. É lindo esse barulho. É lindo esse barulho. É lindo esse barulho.